Hoje eu vou falar pra vocês o que talvez é o melhor jogo NFT de todos os tempos e vou te falar o porquê que eu tô falando isso e porque eu tô tão feliz com o resultado desse jogo e o que vai acarretar nisso pros jogos NFT daqui pra frente. E hoje eu vou tá falando do Era 7, um dos jogos, rapaziada, um único, acredito eu, que fez um feito que nenhum outro fez ainda. Um jogo que trouxe pra gente um campeonato mundial. Se você não conhece o jogo, aqui tá o site do jogo, ele é um card game. Você descendo, você tem todas essas informações. Ele é um jogo que é tanto free to play quanto play to earn, beleza? Você consegue entrar de graça se você não quiser investir. O jogo possui alguns tokens ali, são dois tokens, que é o Era e o Got. Enfim, mano, tem centenas aqui de parceiros, não só esses que estão aqui, mas outras parcerias também. E, cara, um dos projetos que conquistou não só público, mas como todo o cenário de jogo NFT. E eu vou te mostrar agora uma outra novidade que eles trouxeram. Eu acho que nenhuma outra fez isso, né? De fazer um campeonato mundial com a premiação que tá tendo dentro desse projeto. Vou mostrar agora pra vocês. Bom, pra começo de história, a gente sabe aqui que teve um campeonato mundial, onde foi organizado ali um torneio. Queria deixar aqui meus parabéns pro projeto por ter feito tão bem feito, organizado tão bem feito. E foi o único projeto que pensou nisso com carinho pro público, beleza? Aqui a gente consegue ver mais ou menos a tabela de quanto seria pra classificação. Ali mais ou menos as datas da partida com o horário. Tudo muito bem organizadinho pelo projeto. Agora a gente vai olhar os ganhos. E pra começar a falar dos ganhos do projeto, olha isso aqui, cara. 130 mil dólares em premiação em uma parceria que o Era 7 teve com a Element e com a Fundamental Labs. Cara, isso aqui é sensacional. São mais de 680 mil, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui pra confirmar. 684 mil reais em premiações em um jogo NFT. Isso aqui é maravilhoso, velho. Vamos conferir um pouquinho mais sobre como vai funcionar essa parceria. Duas parcerias estratégicas cruciais, juntadas mais em conjunto de prêmios. Temos o prazer de anunciar duas parcerias estratégicas, Element e a Fundamental Labs. Aqui ele vai falar que o primeiro foi Element, o Marketplace agregado. Já mostra um pouquinho mais dele pra vocês. Ele funciona basicamente colocando os projetos em multi-cadeia. E essa daqui é mais ou menos uma investidora. A Fundamental Labs, ela investe em projetos Web3, essas coisas assim, beleza? E aqui a premiação mudou. O que antes era pro primeiro colocado desse campeonato mundial, 3 mil dólares, passou pra 15 mil dólares, cara. Isso aqui é muita coisa, família. 15 mil dólares pra um cara que tá disputando ali um campeonato, beleza? O segundo colocado aqui vai ficar com 6 mil dólares, era 1.500. O terceiro, em vez de ficar com 1 mil, vai ficar com 3 mil. E ainda aumentou a recompensa pro quarto também, em vez de 800, 1.500. E do quinto ali, ao oitavo, em vez de receber 600, vai receber 800. E a Element ainda colocou aqui, à disposição, 10 mil tokens deles pra essa recompensa, vamos dizer assim, pra 128 jogadores, beleza? Então, cara, isso aqui é muita coisa. Nenhum outro projeto fez isso pela gente, fez isso pela comunidade. Claro, né? Que a gente também fez isso se tornar possível com o nosso investimento, com a nossa divulgação, com o nosso interesse pelo jogo. Mas em si, o projeto tá de parabéns. Então, aqui terminando essa tabela de preço, né, quanto vai ganhar cada um, a gente tem as informações aqui, ó, quanto era antes e quanto vai ficar agora, tudo certinho. E um pouquinho abaixo aqui, eles deixam, né, cada um com quanto entrou aqui, mais ou menos, no projeto, pra tornar isso aqui possível. E aqui dentro do Twitter, rapaziada, do Era7, que tá quase pegando 80 mil pessoas, orgânico, é bom dizer isso aqui, porque eu acompanhei esse projeto desde o começo e continuo acompanhando. Tem outras novidades, como essa aqui, por exemplo, ó, a chegada de novas cartas dentro do jogo. Isso aqui vai deixar o mercado um alvoroço. Uma vez que tá chegando cartas aqui, se a gente for ver, colocar no meta ali, vai ficar muito interessante, porque tem umas bem fortes e o preço também das cartas deve dar uma mudada, beleza? E não é só isso. Se a gente for verificar aqui dentro, rapaziada, também vai tá chegando outras cartas, como a gente consegue ver aqui, ó, outras cartas e também outros Master Cards, ó. Tá vendo aqui? Vai chegar outros novos Master Cards também e eu já tô muito ansioso, porque como vocês sabem, eu jogo o jogo e a gente até tava classificado lá no Mundial, mas eu não consegui avançar pra próxima fase. E por que que eu tô falando que talvez esse aqui seja um dos maiores projetos que a gente tem dentro da blockchain em jogo NFT? Porque aqui, ó, não só eu tô falando. Se a gente for lá ver na Notícias BSC, que é basicamente a Binance News, como é reconhecido, né, quais projetos Gamify estão recebendo mais atenção da BNB Chain? Gameta, Era 7 em segundo lugar, com um total de 28 mil e poucos usuários aqui. Cara, é muita coisa mesmo. Se a gente for olhar aqui a parceria que eles fizeram com a Element, que tem mais de 122 mil seguidores aqui dentro do Twitter, é essa empresa aqui, ó, a Element, um pouquinho dela. O primeiro mercado agregado, orientado pela comunidade, compra e venda no Marketplace, economiza e tempo e tudo mais. Ou seja, eles pegam toda essa plataforma aqui pra tentar fazer de alguma forma você economizar ali seu tempo e essas taxinhas de gás que a gente acaba pagando. E a Fundamental Labs também, rapaziada, que apesar de ter pouco seguidor, o que não falta pra esses caras é dinheiro, porque dá uma olhada aqui, rapaziada. Aqui tá o site deles, site bem simples, mas eles basicamente são uma empresa que investe em criptografia e outros jogos que estão em desenvolvimento e tudo mais. E aqui, ó, eles dizem que de 500 mil até 50 milhões de dólares que eles apoiam a empresa ali pra tá fazendo. Então, dá pra entender que dá pra chegar mais investimento, dá pra chegar mais aporte dessa empresa dentro do nosso querido Era 7. E quem sabe esse jogo não continue decolando como já tá. Outra coisa bacana, família, é que a gente consegue acompanhar os jogos em tempo real. Os jogos do campeonato a gente consegue entrar nas salas como espectador e acompanhar. Tem a batalha aqui do nosso querido Kleber contra um outro cara aqui, um brasileiro que tá disputando aí também. Eu já saí, como eu falei pra vocês, consegui até avançar um pouco ali, mas já perdi, já tô fora. E aqui a gente consegue enxergar um pouquinho da batalha como foi, mais ou menos, dentro do campeonato ali. Cara, é muito pegado, muito pegado mesmo, a rapaziada em alto nível, mas isso que deixou interessante, deixou o jogo em si, o campeonato em si bacana pra gente, beleza? Vou dar uma avançada aqui, ó, pra gente ver quem vai ser o campeão, tô vendo a primeira vez. Eu acredito que é o Kleber, pelo controle de grupo que ele tá tendo aqui dentro do campo, ó, eu acredito que é ele, família, mas o jogo pode virar de repente. Vamos ver aqui, mas em campo ele tá melhor e a mão dele também tá bacana. Vamos dar uma avançada aqui pra gente ver. Acredito que nessa daqui ele consegue finalizar se o cara não tiver nada pra tramar. É isso mesmo, rapaziada, ó. Então, nessa daqui, o nosso querido Kleber, o brasileiro aí, levou, rapaziada. Então, acompanha as batalhas que também tá muito bacana, véi. Bom, rapaziada, então eu queria pedir a colaboração de vocês pra deixar muito comentário, muito like, porque a gente sabe, a gente que é apaixonado por jogos NFTs, nessa paixão de poder jogar, se divertir e ainda tá ganhando dinheiro com isso, a gente deve apoiar projetos como esse que tá valorizando o público, beleza? Então, deixa muito like aqui, deixa muito comentário pra tá incentivando as pessoas a apoiar projetos como esse aqui. E eu queria pedir também vocês pra estar entrando lá no grupo, onde eu vou deixar todos os links no nosso grupo do Telegram, e lá a gente consegue trocar uma ideia, se ajudar também, tem muita coisa bacana dentro do nosso grupo. Então, por esse vídeo é só, espero de coração que vocês tenham gostado dessa novidade, assim como eu, de mais de 600 mil em prêmios ali dentro do projeto, e com certeza vai chegar muitas outras parcerias e oportunidades pra gente. Pra esse vídeo é só um beijo enorme no coração de todos, fiquem com Deus que é a base de tudo, valeu, falou e fui!